Boa tarde, meu nome é Gilberto Augusto, trabalho lá na Red Shopping, em Berlândia, Minas Gerais. Hoje eu vim dar uma Jet Sling e numa Shule, né? Essa Jet Sling, olha aqui como é que ela tava granulada. Isso daqui é porque ela perdeu o alinhamento, ou seja, o cara... A Jet Sling, quando ela tá em modo fast, ela tem uma calibração de bidirecional. No modo normal ela tem outra calibração em modo normal e no modo slow a mesma coisa, ela tem outra calibração. Então depois que nós fizemos aí o ajuste bidirecional, a diferença, a granulada, a diferença aí, entendeu? Então isso daí é só um ajuste bidirecional da máquina. Isso acontece em Roland, em Ampla, em Targa, em todas as máquinas precisa de ter o bidirecional. Senão uma parte não vai cair onde tem que cair, entendeu? E essa daqui tava esfumaçando um pouquinho azul. Aí eu fiz um ajustezinho dela, né? Então se vocês verem, já não tá mais fazendo o esfumaçado no azul que antes tava fazendo, né? Então aí pronto. Já resolvi esse problema aqui. Daqui uns 90 dias o cara vai ter que trocar a cabeça de impressão. Isso daí, entendeu? Então eu dei uma sobrevida pra essa máquina. Até ele... Porque é difícil você chegar e falar, ó, tem que trocar a cabeça. Não, dá uma sobrevida na máquina e o cara vai juntando uma grana e depois ele faz isso daqui que eu fiz. Então, não sei cadê... Onde ela pôs? Deixa eu ver. É, não tá aqui o que eu fiz pra vocês verem, entendeu? Mas tava tudo esfumaçado, o azul tava tudo saindo fora. Tudo esfumaçado, o azul tava saindo fora aqui. Tá jóia? Resolvido. Pronto, tô indo embora. Que Deus abençoe e um bom 2024 pra todos vocês. Tchau, até logo.